É impressionante como a cada filme novo eles conseguem piorar. Fica até o final do vídeo para saber mais. Uma noite de crime, a fronteira, filme de terror e ação dirigido por Everardo Gault e escrito por James DeMônaco. Na história, nós acompanhamos o dia de expurgo anual, onde por uma noite todas as leis deixam de valer, inclusive para assassinatos. Mas dessa vez, o expurgo é continuado, mesmo após o fim, por grupos extremistas, onde acompanhamos um grupo de mexicanos imigrantes e seus patrões americanos que precisarão lutar para sobreviver. Eu sou o Caio de Aquino e você está na Sessão Comentada, esse canal onde eu trago críticas de filmes e também de séries toda semana. Então se você gosta de cinema, se inscreve aí no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo que tem aqui toda semana. Uma noite de crime é uma série de filmes que começou lá em 2013 com o primeiro filme e que são produzidos pela Blumhouse, produtoras de filme de terror aí do Jason Blum, que tem feito várias produções interessantes com iniciativa independente, desde o sucesso lá de Atividade Paranormal e que hoje são distribuídos pela Universal Pictures. Uma noite de crime nunca foi conhecida por bons filmes. Esse aqui já é o quinto da série e a gente continua tendo os mesmos problemas de qualidade dos outros filmes. A proposta dos filmes é interessante, isso não dá para negar. Desde o primeiro filme, a discussão que o filme quer trazer com certeza é muito pertinente sobre o extremismo que existe nos Estados Unidos por parte de grupos radicais contra minorias. O problema é que todos os filmes, apesar da temática interessante, tem problemas no seu formato que tornam eles filmes com jornadas muito desinteressantes de se acompanhar e eu percebo que muito disso é principalmente por conta de decisões na direção. Aqui na temática desse filme, o foco da discussão do preconceito vem sobre os mexicanos imigrantes nos Estados Unidos, o que faz muito sentido se a gente for pensar no que isso representa, se tratando do último presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que já fez várias declarações xenofóbicas diversas vezes, inclusive durante a campanha, e inclusive construiu um muro que divide ali a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Esse comentário fica bem claro pelo que o filme quer explorar e a novidade aqui desse filme, em comparação com os filmes anteriores, é essa questão de que o expurgo continua mesmo após o fim. O que eu acho que faz um comentário interessante sobre como incentivar o preconceito e o radicalismo diversas vezes pode desencadear uma onda de ódio fora de controle. Isso eu acho que é um comentário interessante que o filme faz e que soa até menos forçado do que os filmes anteriores, só que ainda tem muitos problemas aqui em relação à narrativa que incomodam na nossa jornada com o filme, como, por exemplo, a condução da direção em momentos de ação no filme, que são muito presentes. Esse filme, assim como os anteriores do Uma Noite de Crime, como, por exemplo, o Ano de Eleição, tem um problema muito sério em conseguir estabelecer o espaço para a gente, como espectador, através da câmera. Isso a gente percebe tanto nos momentos de ação, onde a câmera escolhe planos extremamente próximos dos personagens, que comprometem o nosso entendimento da cena e da movimentação dos personagens, e isso acontece também em cenas de suspense, onde o posicionamento da câmera e a edição são extremamente importantes para criar uma atenção, mas as escolhas de plano não constroem nada para a gente visualmente. Tem alguns momentos, por exemplo, que a gente tem um grupo de personagens chegando no local, mas por a câmera não estabelecer bem para a gente aquele espaço novo que eles estão, e também quais personagens que estão ali naquele espaço, o entendimento da cena fica confuso. Muitas vezes eu ficava me perguntando quem é que estava naquela cena, porque a câmera decide focar só no rosto de um ou dois personagens. Ou tem ainda problemas com o ritmo da edição do filme, em vários momentos em que a gente ouve um personagem falando em um diálogo, e a câmera está mostrando o rosto de outro, e o personagem que está falando, às vezes, ainda nem foi apresentado para a gente, é um personagem novo, e isso deixa uma sensação muito estranha e incômoda que tira a gente do filme. É um filme que quer retratar o caos, mas que é extremamente caótico fazendo isso. No geral, a história, bem por cima, não é de todo ruim. Como eu falei no começo, eu acho que eles constroem bem o comentário do filme, principalmente pela virada que existe ali na história no terceiro ato, mas o filme não vai nada além disso. Além de toda a problemática com relação à direção do filme, os personagens aqui não são bem desenvolvidos, a gente tem muitos personagens, e nenhum deles recebe um foco para ter um desenvolvimento interessante, e quando tem, é feito de uma forma extremamente artificial. O filme é repleto de falas expositivas e que muitas vezes soam até engraçadas, por tão forçadas que elas soam. É aquele tipo de filme que a linha é muito tênue entre o exagero proposital e o engraçado por conta do exagero. É um filme que se leva a sério, não é à toa que ele é extremamente violento, mas a forma como ele desenvolve várias coisas através do roteiro, são tão mal desenvolvidas e previsíveis que a gente não consegue comprar a verdade do roteiro. Enfim, Uma Noite de Crime e a Fronteira não é o pior da saga, eu acho ainda que o pior é o ano de eleição, mas ele ainda sofre dos mesmos problemas de roteiro e direção dos filmes anteriores, com uma história previsível e que não funciona nem um tom de sátira. Então é um filme bem fraco. Então é isso, se você for assistir ou se você já assistiu Uma Noite de Crime e a Fronteira, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme. Esse vídeo só está sendo possível graças ao apoio de pessoas como o Renan Andrade, a Giovanna da loja Geek2Geek, que deu esse quadro maravilhoso do It aqui atrás, e também de várias outras pessoas que apoiam o canal lá no projeto do Apoia-se. Então considere você também a ser um apoiador do canal e manter ele ativo. E se você é novo por aqui, se inscreva, ativa as notificações porque tem vídeo novo toda semana, e também manda o canal para os seus amigos, que isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.